No vídeo de hoje eu vou apresentar a ninhada mais bonita do mundo, é isso mesmo, do nosso mundo, Los Grandes Dragons Molossos Buu, que começou com o Smeagol e Punk há muito tempo atrás. É, vou mostrar pra vocês no vídeo agora. Malando! Esqueça tudo, conseguimos tirar azul com branco e muito branco no azul, que é muito difícil e raro. Hoje, dentro do Molossos, que nada mais é que cães grandes da antiga Grécia, cruzada em qualquer tipo de bus. Por isso tá aí, Molossos Buu, na tela com vocês. Filhotinho tá coisa mais linda, rapaziada, no Papo 10, de verdade. Tá com 11 dias de vida e a gente conseguiu tirar umas maravilhas. Lembra muito quando nascia Esmigo e Ibella, só que agora era um tamanho diferente. Tamo junto? Vambora, filho. Se é vídeo o quê? É playtosão o quê? Tá piscando, tá piscando, tá gravando, vambora. A gente vai lá buscar o pai da ninhada. Seja muito bem-vindo. Já deixa o like aí pra fortalecer o canal. A gente fez uma cruz aqui de inbreeding, tá? Vou explicar rapidamente o que é o inbreeding, que nada mais é que são cães cruzados por um laço sanguíneo muito próximo, tá? Isso aí tem o pós e o contra. O pós é que a gente consegue fazer clone e o contra é que tem que saber fazer. Porque quando você junta muito sangue, tudo que vem de bom e ruim aparece. No nosso caso, o nosso canil é conhecido como canil do inbreeding. A gente sempre trabalhou em cima de fechamento de sangue e tivemos muito êxito por ter cães muito saudáveis. Lá atrás, lá na parte do tataravô, bisavô... Esse cachorro, ele é muito louco. Ele tem um grau de hiperatividade tanto quanto o maior que o El Toro, só que numa proporção maior. Particularmente, eu gosto de cão com drive mais alto, com agitação, cão pronto pra trabalho. Eu gosto. A agitação dele nada tem a ver com agressividade, apenas agitação. Ah, Elson. Bela! Bela! Olha, ele pega e já morde a gente pra sair. Olha, ele vem. Olha, tem quem tira. Vai, quer puxar, ó. Vem de um lado aqui mesmo. Vai, vai. Vai. Passa. Vai. Vai. O cachorro, fala pra você, ele é louco. Vai. Muito bom. Eu chamei ele pra sair, malandro. Vai lá, pra dentro. Vai. Mas ele decidiu que ele quer brincar. Ó. Mano. É muito pesado. Sério. Vem lá. Olha isso. Ah, ele deve estar com uns 60 quilos hoje. Não larga. Amor, tira esse cachorro. Olha isso. Olha aí. Quero ver quem é, Henrique. Olha aí. Solta. 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 Olha aqui. Esse é o pai da ninhada, mano. É. O cachorro é lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. Vai. Vai, malato. Ele puxa. Você viu o que ele faz? Olha isso, velho. Olha aí. O cachorro é lindo. Você viu? O cachorro? O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. E aí, ele assenta aí, pega ele aqui. Quando o Teodoro era vivo, aqui na cabeça dele tem um osso, que passa aqui, de orelha a orelha você acha um osso, o Teodoro não dava para alcançar o osso, você nunca alcançava, e o dele também não. Vamos ver como é mudo o cachorro, dá um zoom lá. Ficou com cara dos corretes. É o esmigo grande? É. Cachorro muito amoroso e muito apegado, né? São cães muito apegados. Esse é o pai da ninhada, Nilce. É jovem, né amor? Ele não tem dois anos ainda, tem? Não. Cachorro não tem dois anos. Não pula, gente! Chega! Chega! Vamos colocar isso para mamar? Eles nem abriram o olhinho ainda, ó. Está filhotinho. Cuidado, Freco, seus cachorros. Ela não vai querer dar mamar aqui fora? Não, não é dar mamar, é porque tem medo dela pisar, ó. Aham. Não, ela já vai sair. Freia! 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 Calma! Olha! 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 Olha esse! Que lindo! Uma menina! Olha! Olha! É o shark, menina. Olha o tanto de branco que tem essas roupinhas. É uma menininha. Hã? Vem aqui correndo. Assim, ó. Todo mundo juntinho para ficar quentinho. Vem aqui, papai. Freia, devagar. Freia! Ela encosta nele e ele fala assim... Olha lá, olha lá, olha lá. Pedro, aqui! Eu acho que ele fez cocô, porque ela estava chegando a bunda dele. A bunda! Vai limpar ele também? Vai lá, Freia! Limpa ele também para mamãe! É! Valeu! Cadê os avalzinhos? Olha lá! E esse? Senta aqui, ó! Aí! Põe aqui na perna, ó! Um! Ó! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Uta! Uau, cara! Los Grandes Dragons Molossos Bull. Nosso... O nome do nosso segundo canil é Los Grandes. Que é essa... Esse projeto de raça aqui. Tá? E a raça desses cães, designer dogs, chama Molossos Bull. São cães da antiga Grécia. Pra quem não sabe, denominado Molossos. Né? Cruzado aí no sangue do Sméagol. Tudo iniciou com a punk, né? Quem lembra? Né, Freia? De Molossos. Uns cães maiores pra sítio, pra fazenda. Cães que... Devido a conter o mastinho napolitano, fila brasileiro. Outros cães de guarda. São os cachorros pra fazenda, pra grandes espaços. São cães que... Tem um instinto protetor de ambiente muito... Muito presente. Não é igual o Pit Monster. Isso aqui faz guarda muito rápido. Ele entende muito rápido que é pra cuidar, que é pra latir. É diferente. Ele faz uma leitura. Muita raça inteligente envolvida, né? Mostra ali pro pessoal. Ela é mãe, ué. Ó. Segura dois. Abaça. Abaça. Eita, conta o cachorro, hein, cara. Hã? Que delícia, papai. Dá beijo. Nossa. Nossa. Cadê o beijo? Meu Deus do céu. São cães aí de roça, cães de fazenda. Cães que têm um estímulo à proteção territorial muito grande. Cães também que são leal com a família. Estamos aqui com o nenê, ó. A ninhada. Assim não. Não há ciúmes, não há competição. E é isso que a gente faz aqui no Dragons. Criamos aí cães, a qual temos o total conhecimento da sua origem, do seu objetivo e da segurança que é disponibilizar cães a outras pessoas com temperamento exemplar. limpa! Não quer devolver não. Meu Deus do céu. Como ele está feliz! No modo pitibu-brabo. Devagar. Só carinho. Devagarzinho. Só beijinho, só. Carinho e beijinho. Pedro, o que a Freia tá mastigando? Uma tampa. A mãe daqui, ó. Freia, coisa mais linda, né? Tudo cinza, é o sangue azul do Dragos na sua tela. Ô, Pedro, tá muito bonito, né, Pedro? Essa animada. Meu Deus. Tá bonito demais, rapaziada. Eu nem abri o olho ainda. Ó, tá tudo com o olhinho fechadinho. Tem só um cabelo do olho, tá vendo? Novinho, novinho. Acho que deve estar completando o quê? Quase dez dias, se tiver. Olha a grossura que tá os tocos desse cachorro. Olha. Ô, Freia, você vai limpar o Pedro, Freia? Onze dias. Tá com onze dias de vida. Olha esse pandinho aqui, você tá doido? Parece que foi feita a mão o risquinho, ó. Bonitinho, pirata dos dois olhos. Azul e branco. Peça rara, peça única, peça exclusiva. Esse aqui é qual, esse piratinho? Nossa, esse aqui tem bastante branco. Olha a quantidade de branco. Que coisa linda. Não é toda hora que vem branco, né? Até hoje a gente só conseguiu tirar o shark, né? Tá. Olha que coisa linda. Essa é uma menina. Acho que as duas eram feitas. Vamos ver, ó. O mais branco aqui também, ó. Que é macho. Tá sujinho ele. Ó. Um macho. Uma fêmea. Nossa, grandão isso aqui, hein? Nossa, é uma fêmea também. É a única que tá quase abrindo o olhinho, ó. Nossa, cara de braba. Vamos ver esse outro bitelão aqui, ó. Vamos ver, amor. Essa fêmea é gigante, véi. Caraca. Olha esse pequenininho. Ó, os ratinhos. Pronto, aqui tá o escolhido, ó. Não vai por tamanho não, viu, gente? É um contexto todo. Deixa eu ver esse aqui, tá mostrando. Olha esse macho aqui, tá bitelo também. Três machos. Macho. Fêmeas. E esse daí? Fêmea. Quatro fêmeas e três. Então, macho, o que a gente tem? Esses três aqui? É. Não. Esse pequenininho. Esse aqui. E esse aqui, ó. Pronto, ó. Um macho. Dois machos. Três machos. Esse quatro fêmeas. Três machinho. Um tem um bastante branquinho, ó. Tá vendo que lindo? Ih, ô Pedro, você não pode... Não, filho, você não aguenta. Ele quer carregar mais que um. Olha só, olha. Devagar. Cuidado. Cuidado. Ele tá juntando os filhote, ó. Quer colocar todo mundo pra dormir junto. Devagar. Então pode ficar separado, papai. Devagar. Ai, meu Deus. Vai. Isso, põe juntinho. Olha o outro machinho aqui, ó. O ratinho. Isso é promessas. Ratinho é bom. Ei, pso. Faz assim. É carinho. Pedro, Pedro. Põe ele pra naná. Põe pra naná. Pra naná. Põe com os irmãozinhos dele. Ele quer me. É o Felício dos cães. Quer judiar até espremer? Sair caldinho? Hein, Freya? Lindona. Vamos lá ajudar o papai a guardar? Agora vai ser a briga pra guardar. Todo mundo dormindo. Ajuda, papai. Traz, papai. Segura certinho, ó. Traz, papai. Vamos colocar ele no caninho. Ó. Aqui, ó. Vamos guardar eles? Vem. Ó. Traz aqui, papai, ó. Ó. Vem pra aí, vem. Vem. Vamos, Pedro. Ajuda o pai. Duvido se eu tirasse dele agora. E os bitelão, ó. Aqui, papai. Vem cá. Aqui, aqui. Aqui, ó. Vem. Ó. Os bitelão. Vamos? Pedro, traz. Pega o óleo. Pega. Mostra. Não pega pela boca assim, não. Não. Olha, pelo... Carinha. Devagarzinho. Leva lá pro papai. Traz, papai. Vem. Vem. Traz aqui, papai. Traz. Traz aqui. Lá. Vem. Vem. Olha lá, ó. Vamos guardar o ólezinho. Olha lá, ó. Tem que ajudar o tio. Olha lá, ó. Dá beijo. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Chora. Chora um pouco. Igual você faz. Daí eu entrego. Faltou uma encenação do choro aí. É, ó lá. Pronto. Deixa eu abrir o portão lá. Eu abre o portão. Um. Um.